Desculado, ventinho sul, empolagem um pouquinho difícil, um pouquinho de frio, mas está um pouquinho gostoso, vem do ar, vem do ar, vem do ar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o chão está chegando, está chegando, agora com ligeira freada para parar dela e pousar em pé. Final de voo, até a próxima!